Pensamentos são criaturas. Uma vez que você os concebe, eles criam vida própria e buscam sua sobrevivência e crescimento. E você, então, terá que conviver e lidar com eles. Por isso, se quiser alcançar sucesso, você precisa tornar-se uma pessoa que desenvolve maestria total sobre a sua mente, que pensa com precisão e que tem o poder mágico de criar em sua vida o que ela bem quiser. Toda criação humana começa com o impulso de pensamento. Uma vez criado, esse impulso começa imediatamente a agir para transformar-se em seu equivalente físico. Impulsos de pensamentos criados por acaso têm tanta força quanto aqueles criados conscientemente. As coisas que você deseja criar em realidade, primeiro, precisam ser criadas deliberadamente em seu pensamento. Enfim, pensar com precisão é escolher o foco dos pensamentos de tal forma que eles produzam os resultados que você deseja e não aquilo que você não quer. Pensamento criativo requer atenção e a habilidade de direcionar atenção para aquilo que você deseja criar é a arma mais poderosa que você pode usar.